Se ela me deixou a dor Em mim é só, não mais, mais ninguém É um outro zero, meu fado Eu tenho minha dor Eu preferia ficar sozinha Ou já tenho um outro bem Se ela me deixou a dor em mim A dor é de quem tem E o meu troféu é o que estou É o que me aquece, se ele dá calor Se eu não tenho valor Eu tenho minha dor A porta quase está vazia A cozinha no corredor Se nos meus braços ela não ser minha dor É minha dor Se ela me deixou a dor É minha dor Não mais, mais ninguém Aos outros eu devo Barulho Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Ou já tem um outro bem Se ela me deixou Adorei-me, adorei-te quem tem